A assessoria para assuntos internacionais da Unimap está com inscrições abertas para programas de intercâmbio no México e na Argentina. Os interessados podem se inscrever até o dia 24 de agosto. Confira como participar. Marcelo, quais serão as atividades desenvolvidas em cada país? Então, Carol, o intercâmbio é um intercâmbio acadêmico. O aluno vai, aí tem a oportunidade de Argentina e México, ele vai estar estudando nesses países disciplinas relacionadas ao curso que ele faz aqui na Unimap. Então, a atividade principal é o estudo de disciplinas relacionadas ao curso que ele faz aqui. Para o México, é oferecido para os cursos de Direito, também é oferecido para o curso de NI, Ciência da Computação, Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial. Para esses cursos, o pré-requisito é que o aluno tenha cursado até o quarto semestre. Ele tem que ter boas notas, nós damos preferência que ele tenha um conhecimento de espanhol, o aluno que tem conhecimento de espanhol, ele leva vantagem sobre aquele que não tem. E aí, também é oferecido para o curso de Jornalismo, Publicidade e Propaganda e Rádio e TV. E para esses cursos, o mínimo de tempo de estudo exigido são dois semestres. E aí, as demais coisas que nós já falamos também. Aí, para a Argentina, nós oferecemos para o curso de NI, Engenharia de Alimentos e Nutrição. Aí, para todos eles, os alunos têm que ter estudado no mínimo até o quarto semestre. E ter uma base de espanhol, carta de recomendação do professor e passar pelo processo seletivo. Oportunidades, então, para diversos cursos, né, Marcelo? Como as pessoas podem fazer para se inscrever? Elas podem vir até a assessoria internacional, que fica no átomo da biblioteca do Campus Taquarau. E podem fazer a inscrição na assessoria internacional. Elas têm que tirar o boleto, que é o valor de inscrição de R$ 100,00. E apresentar as documentações exigidas, que é carta de recomendação do professor, histórico escolar, que são as principais documentações exigidas. Apresentando isso, também ela tem que apresentar uma declaração que não tem débitos com a universidade. E ela apresenta, preenche a ficha de inscrição e retira o boleto. E o contato para mais informações? Para mais informações, pelo e-mail internacional arroba onimap.br ou pelo telefone 3124 1528. Vale lembrar que as inscrições podem ser feitas até o dia 24 de agosto. Informa o Carol Beraldo para o Boletim Acontece Unimap.